e na KTO.com. Mercados variados, odds especiais e inúmeras possibilidades de palpitar. Então vá na KTO.com, leve ainda mais diversão para as decisões. Use o nosso cupom RICJP que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bônus limitados a 100 reais. O site é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. 20 anos o Dalicani chegando para falar da preparação do furacão para enfrentar o operário e também da possibilidade de testar o esquema com três zagueiros. Boa tarde, Vinci Anzó. Tudo bem, TT. Boa tarde. Boa tarde aos amigos também. Pois é, há essa possibilidade, mas para a gente colocar um ponto importante. A data foi mantida do jogo entre Atlético e Operário. Quarta-feira, dia 27, às 8 da noite. Não mudou a data. Isso porque o Atlético até tinha alguns membros da sua gestão, da sua direção, que gostariam sim de jogar na terça-feira, dia 26. Mas, uma limitação estrutural. O Atlético vai ter um show, o show do Roberto Carlos, na Arena da Baixada, no dia 23. Então, teria apenas um dia para desmontar a estrutura, o que não é possível. Então, jogo mantido dia 27, quarta-feira, 8 horas da noite, jogo da volta, entre Atlético e Operário nas semifinais do Campeonato Paranaense. E aí, há essa possibilidade de ter novidades. A primeira delas é a do Fernando, né? O lateral esquerdo do Fernando pode estar retornando nessa partida contra o Operário. Ele que não é relacionado para uma partida desde aquele jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, em julho do ano passado, em que ele rompe o ligamento anterior cruzado do joelho e teve que fazer cirurgia e ficou muito tempo fora. Então, o Fernando pode retornar nessa partida. Está treinando normalmente, inclusive, no coletivo que foi realizado na quarta-feira, foi realizado um time do time profissional contra o time sub-20. O Fernando foi utilizado em alguns momentos também, treinou normalmente. Está cada vez mais próximo do retorno lateral esquerdo do Fernando. Outra novidade, aí sim, a utilização de três zagueiros. Em determinado momento do treino, Pedro Henrique pelo lado direito, o Matheus Gamarra pelo lado esquerdo e o Kaique Rocha como zagueiro central, como back central, nesse possível esquema com três zagueiros do técnico Kuka. E aí, ele utilizou também o Leonardo Godoy como ala direita e, em alguns momentos, o Fernando, o Lucas Esquivel e até o Tomás Coelho, também passou por ali, pelo lado esquerdo da defesa do Atlético. O Kuka, na última entrevista coletiva, confirmou a possibilidade de haver três zagueiros em algum momento da passagem dele pelo Atlético. E também projetou a importância que tem Leonardo Godoy e Lucas Esquivel nesse esquema. Vamos ouvir o Kuka. Eu tenho ideia de trabalhar com o terceiro zagueiro, que o Gamarra faz isso muito bem, o Pedro também faz com saída. O jogo pedia o lado, estava congestionado. O Godoy, ele entrou bem, ele achou passes, como no passe que ele deu para o Mastriani, que serviu ao Julimar, que a gente perdeu o gol logo no começo, como outro cruzamento que ele tem. Ele tem um passe preciso, né? E é uma característica diferente da do Mattson. E pelo outro lado, o Esquivel também é uma característica diferente do Filipinho. E ele entrou muito bem no jogo. Kuka, treinador do Atlético sobre a partida dos dois laterais, Leonardo Godoy e Lucas Esquivel. Os dois foram colocados no intervalo da partida e jogaram muito bem. O Lucas Esquivel teve participação ali importante no ataque do Atlético, criou três chances perigosas, pelo menos naquele segundo tempo. Então, o Atlético com o Lucas Esquivel e também com o Leonardo Godoy, a atuação dos dois na partida contra o Operário repercutiu muito bem internamente. o Kuka elogiou a entrevista coletiva e durante a semana também tem elogiado a atuação dos dois jogadores nos treinamentos também. E agora o Atlético se prepara, ele vai treinar até o sábado. Então, treina hoje na quinta-feira, treina amanhã sexta-feira, treina também no sábado, tudo no CT do Caju. E aí, vai folgar no domingo, vai se reapresentar na segunda-feira. Na terça-feira, finaliza a preparação para encarar o Operário. Na quarta-feira, dia 27, às 8 horas da noite, na Arena da Baixada, Furacão, que tem vantagem, pode até empatar. Que sai com a vaga a final do Campeonato Paranaense, TT. É, jogo mantido na quarta-feira, como a gente falou ontem, seria bacana se fosse na terça, justamente no dia do aniversário do centenário. E tinha informações de bastidores de que não poderia ser na terça já, porque já tem um evento para os funcionários na terça, na Arena. Algumas questões que não impediriam o jogo e oficialmente, o 20 anos até trouxe, o Atlético também tratava como a questão da data FIFA, né? Porque é o que a gente falou na segunda ou na terça, acho que foi na terça. O Atlético seria prejudicado por não ter os atletas. Só que a data FIFA, infelizmente, também é uma mentira, porque eles jogam na terça, tem que viajar 12 horas para chegar para jogar na quarta pelo Atlético, na semifinal do Campeonato Paranaense. O Bento e o Canobi, os dois jogadores do Furacão, que foram convocados. Então, de qualquer forma, sendo terça ou quarta, o Atlético perderia os jogadores. As finais no sábado, e aí eu acredito que o Atlético é, sim, muito favorito, pela questão até de ter vencido o Operário fora, mesmo sem Bento e sem Canobio, tem totais condições de ir na Arena, pelo menos não perder do Operário e ir para a final do Paranaense. É histórico, dá o que trouxe o dado, nunca a gente teve duas finais no sábado. E a gente vai ver se, de fato, o discurso do Márcio Lara vai ser colocado à prova, vai ser colocado à prova e se vai ser cumprido. Que a Sul-Americana ficaria em segundo prazo, em segundo plano, por conta do Brasileiro. Só que você tem as finais estadual. E aí o Atlético vai com o titular na terça e vai deixar, sendo o Maringá ou sendo o Coritiba, um time mais misto no sábado, vai jogar time titular os três jogos e poupar na outra rodada da Sul-Americana. É um calendário bem apertado, com o início de Sula, com o início de Campeonato Brasileiro já na sequência e, claro, as finais do estadual num ano de centenário. Se o Coritiba fez a promessa, o Chávaro fez a promessa de que o Coritiba estaria na final e ganharia a taça, o Atlético, se perder o título do Campeonato Paranaense no centenário, vai ter a piada eterna pelos rivais. Vai ser o título que o Atlético não poderia perder. Então é lógico que, por conta de todo esse contexto, o Campeonato Paranaense vira uma obrigação para o Atlético no centenário e não só ele. Porque o planejamento e a ambição do Furacão é chegar com o título de maior expressão em 2024 para carimbar o centenário forte depois de uma evolução gigantesca que o clube teve nos últimos 25 anos. Vejo o Atlético como favorito. Acho que o elenco do Atlético, mesmo com ainda essa questão dos estrangeiros, só pode jogar cinco, tem que deixar alguns de fora, mesmo sem Bento e Canóbio, para o jogo de quarta-feira. Ainda muito favorito para conquistar, claro, a vaga na final. E também, independente do adversário na final, ainda é o melhor time para mim para vencer esse Campeonato Paranaense. Vamos ver como é que o Cuca vai montar. Eu espero ver, Vincenzo, Esquivel e Godói juntos desde o início. Que o time titular tem os dois, para a gente medir um pouco da febre de como é que vai ser. Se o Esquivel vai ser esse cara mesmo de apoiar bastante, como foi no segundo tempo contra o Operário, mesmo com o Godói em campo. Então, eu acho que essa dupla pode dar muito, pode trazer muito sucesso para o Atlético. Dois laterais de muito bom nível. Um muito jovem, o Lucas Esquivel, o outro já mais experiente, o Léo Godói. O cara com mais assistências, mais participações em gols da posição no continente no ano passado. E aí fica a dúvida, para mim, caso o Canóbio não jogue, quem é o cara que o Cuca olha e fala, esse aqui é o jogador que pode jogar na ponta. Porque nomes não faltam. Agora, certezas, isso faltam muitas ainda no Atlético. Pois é, cara. E assim, tem um ponto importante também, em toda essa preparação do Atlético. Claro, não está nada definido. O Atlético vai treinar mais quatro vezes, se a minha conta não está errada, até antes da partida contra o time do Operário. Mas, na vaga do Canóbio, a possibilidade é do Tomás Coelho pelo lado esquerdo. E aí o Atlético utilizar um esquema com três zagueiras, com o Coelho como ala. É uma possibilidade. A utilização do Julimar também é algo interessante. O Julimar que atuou como ala direita em determinados momentos dessa temporada também. Tem o Jader. O Jader que perdeu um pouquinho de espaço, é verdade, com o técnico Cuca. Mas que já foi ala esquerda com o Juan Carlos Osorio nessa temporada também. E vinha sendo utilizado pelo lado esquerdo e também pelo meio campo do Atlético. E claro, o Romeu Benítez é um jogador importante também. Um vestimento alto, pesado na temporada do Atlético. Mas há o limite de estrangeiro. E aí se a gente fosse projetar, por exemplo, quem que o Cuca poderia levar. Se for utilizar o Dodói e o Lucas Esquivel, já são dois. Com o Gonçalo Mastriani três, Bruno Zappelli quatro, sobra uma vaga. Será que ele vai utilizar na zaga com o Mateu Gamarra? Talvez o Tomás Coelho como o substituto do Canobi. Então, há muita coisa para ser definida ainda. Mas assim, você acha que a possibilidade de jogar com três zagueiros, ela é... Eu não vou nem falar grande, Vinciano, mas é existente? Você acha que o Cuca muda essa forma de jogar? Eu, sendo bem sincero, não vejo. Até porque dos trabalhos do Cuca mesmo, não é um sistema que ele utilizou muito na carreira também. Então, o próprio Cuca comenta, em entrevista coletiva, a gente ouviu aqui no Bate Pronto, que a possibilidade de ele utilizar três zagueiros pela capacidade do Gamarra ser um zagueiro pela esquerda muito bom e do Pedro Henrique, segundo o Cuca, ser um zagueiro pela direita muito bom também. Em treinamento e trazendo um relato, houve esse teste. Houve o teste dos três zagueiros com o Mateu Gamarra pela esquerda, o Pedro Henrique pelo lado direito e o Kaique Rocha com esse back central. Então, ele tem testado durante os treinamentos. A questão é se ele vai levar isso a campo nesse momento. Mas ele comentou em entrevista coletiva que é possível, sim, que ele coloque esse time em campo. Claro, muitas definições ainda vão acontecer, quatro treinamentos até a partida contra o Operário, mas a gente já dá para começar a projetar esse time do Atlético para enfrentar o fantasma na quarta-feira.